Salve, salve, tropinha, tudo tranquilo com vocês? Aqui em Fala Xavi Santos, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Diogo Defante e o Don Like, né? Que eles falaram sobre a situação que ocorreu e tal, o vídeo, enfim. E eu vou mostrar tudo pra vocês da melhor forma possível, certo família? Mas antes, deixa o like aí nesse vídeo e outra. Fiz um vídeo pesado do X-Tentacion, tá ligado? No meu canal 2. Então já confira o vídeo ali, clicando no primeiro link da descrição, para deixar a tropa forte, certo? Então, rapaziada, o que aconteceu foi o seguinte. O próprio Defante, né, foi gravar uma entrevista com o MD ali, e o Don Like. E os caras estavam bastante concentrados, entendeu, rapaziadinha? É, enfim, estavam ocorrendo várias paradas no evento. É uma parada que ocorre, né, mano? O cara é artista, ele tá concentrado em fazer a performance dele ali da melhor forma possível, né? Eu vou colocar aqui pra vocês um trecho pra vocês pegarem mais ou menos a visão. Tamo aqui no camarim, conversando com a rapaziada. Aí, muito obrigado aí pelo trabalho de geral. Tamo aqui, repórter doidão, diretamente. Meu parceiro MD Chef, diretamente de Realengo. Muito obrigado, viu, meu irmão, pelo teu trabalho. É isso. Tu é pica. A verdade é essa, eu vou ferro. Valeu, rapaziada. Aí, não vai acontecer nada comigo não, meu padrinho. Graças a Deus. Valeu, 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 valeu. Aí, eu tô em casa, eu tô em casa, eu tô maluco, ó. Opa! Desculpa, colega. Você pode. Aí, depois disso, né, rapaziadinha, o Defante explicou, né, nos seus stories, porque tinha uma rapaziada tocando um sério de tipo de hate pra cima do Don Like, desnecessário, até porque o próprio Defante não falou com o Don Like. Tipo, entendeu, rapaziada? Só pega a visão aí, aonde o Defante explica a situação. Ó, agora só pra encerrar, vim aqui dar um cagote. É, rolou uma porrada de notícia que o Don Like, rapper aí da atualidade, foi Deus humilde com a minha pessoa lá no Repórter Doidão. Não sei se todo mundo viu notícia disso, mas saiu uma porrada de portal de rap e tal. Rapaziada, tô vindo aqui só me pronunciar porque eu achei um exagero muito grande pra cima do maluco, cara. O que que tá acontecendo que a internet tá querendo hatear qualquer coisinha, mané? Tipo, o maluco não falou nada, ele só passou sério, tá ligado? E tipo assim, eu não sei se ele me conhecia, ele não é obrigado a me conhecer, e eu já tô dando a informação aqui pra vocês de que eu não conheci o Don Like. Eu queria falar com o MD Chef, tá ligado? Então, tipo, eu botei o microfone muito rapidinho pra ele e já passei, tá ligado? E tipo assim, eu que tô invadindo o espaço da galera lá, mané. Tá ligado? Tipo, é o momento deles, tá ligado? É um show grandão, mané. O cara às vezes tá emocionalmente desestruturado, o cara tá concentrado. Cara, tem N fatores. Se ele tivesse sido babaca comigo, tipo, falado uma merda pra mim, aí ia ser outra conversa, tá ligado? Eu ia falar, pô, o maluco foi babaca, pau no cu. Mas não, mané, ele passou sério, tá ligado? Tipo, nem todo mundo é obrigado a ser solícito e abertão com todo mundo, tá ligado? É isso, galera. Eu achei que vocês pegaram pesadão com ele. Queria que esses portais de rap publicassem esses meus stories aqui também, tá ligado? Pra eles saberem do meu ponto de vista, porque não foi nada disso que a galera tá pintando do moleque, mané. Só isso, tô até marcando ele aí, que é um moleque que eu não conhecia, mas, pô, tomara que ele tenha... Tomara que você tenha tido paciência aí pra passar por essa bad vibe aí de um like-izada. E, irmão, conta comigo pra qualquer parada, porque eu mesmo não puxei entrevista com você lá. Então, tenho certeza absoluta que se eu botasse o microfone ali e insistisse, você ia falar comigo. De boa. Então, mano, caga pra essa galera aí. Caga pra essa galera aí, tá? Quero ver se os portais vão postar o que eu tô falando aqui. Só isso. Postar o que eles interpretaram do vídeo é uma coisa. Agora eu tô dando o meu ponto de vista de lá de dentro. O menor só passou reto, tranquilo, não arrumou problema com nada. Tava de boa. Agora, pra complementar, rapaziadinha, eu vou deixar aqui o Dom Like explicando a situação, né? E, enfim, botando detalhes sobre isso. O próprio Dom Like falou que, cara, ele tava concentrado. O evento era um evento muito grande, tava tendo alguns problemas ali mínimos de organização. E ele tava pensando nas paradas de fato, né? Tipo assim, foi sobre isso, né, rapaziadinha? Só pega a visão. A tropinha Dom Like na voz, passando aqui só pra explicar as situações aí que aconteceu aí. Eu mando o Diego Defante aí, tá ligado? Explicou no histórico deles aí. Agora, quem quiser ver aí no Instagram dele. E passar a visão pra vocês ficarem lá do vencedor. Eu sei da minha verdade, eu sei quem eu sou. Quem tá em volta de mim sabe quem eu sou. Os fãs que pagam pra poder assistir nosso show sabem quem eu sou. Quem me vê na rua sabe quem eu sou. Né, tá ligado? Essa pequena parcela de gente que chegou agora por alto, que tá vindo querer falar merda, querendo falar besteirinha. Só observei e deixei vocês falar. Pra quem se preocupou com o Diego Defante, de alguma forma, por gostar muito dele, e achou que eu agi de forma errada ali, eu entendo vocês. Eu entendo vocês. Tá ligado? Só não entendo quem tá na maldade. Quem tá na maldade não tá ligado, e pra essas pessoas eu nem ligo. Pode falar o que quiser, que fale, mano. Mas que fale de mim. Porque é aquele ditado. A boca que fala de mim não me sustenta, tá ligado? A boca que fala de mim não me sustenta, e não vai sustentar, tá ligado? Sim, as bocas que falam positivamente, com certeza, tá ligado? Tá apoiando o nosso corre aí, porque nós não tá no corre, tá ligado? Agora nós não caiu de paraquedas. Nós tá desde o maior tempão aí fazendo o trap do RJ virar, tá ligado? Então, mano, aquele pique, o Diego Goulart, tá ligado? Explicou no Instagram dele que aqui dá saber, tá ligado? O bagulho é fundo. Eu simplesmente vou passar a minha visão pra vocês. Nós estávamos num evento grande, aonde esse evento grande estava tendo vários erros, porque é um evento grande, e o cara, quem tá organizando tem que ser 100% pica, pra deixar tudo certinho. Isso foi não só com a minha tropa, foi com vários outros artistas. Teve, tá ligado? Atraso de palco e tudo mais. E a nossa maior preocupação quando a gente vai fazer show é o nosso público. Demora pra poder soltar a música, porque eu quero entregar um trabalho bom pra vocês, tá ligado? E, principalmente, é em palco, é em show. Nós fazemos o bagulho com amor. Não fazemos o bagulho, tá ligado? Ah, simplesmente vou fazer o show, não. Entregamos como se fosse o primeiro ou o último show. E estavam acontecendo esses problemas lá no Rap Festival. E a gente se deparou com alguns problemas, que eu sou um cara que, quando tem um problema, eu fico matutando a solução. Diogo Defante, a gente foi em direção ao nosso camarim, pra poder matutar o que a gente ia fazer. Diogo Defante tá aí pra fazer o trabalho dele, a entrevista dele, tá ligado? E ele foi entrevistar o MD. O que é que eu fiz? Continuei pensando ali atrás, o que eu podia fazer, e deixei ele fazer a entrevista com o MD, mano. Eu não vou ser mal-educado antes de chegar, o cara foi entrevistar o MD, mano. A hora que ele fala, dê um like, paco, se você quiser falar com ele, até passar a visão pra ele, o bagulho tá doido, o bagulho tá sério, a ligar no artabula, eu consigo ele por isso, porque o MD não é apenas um rapper que tá ligado, faz hit. Ele é um ícone brasileiro hoje em dia, tá ligado? De ponto a ponto, ninguém conhece quem é o MD. E o cara foi lá falar com ele, e eu passei por ele e fui direto pro Camarim. Vocês que estão acostumados a ver o meu podcast rindo, bababá, ele é um momento de eu ficar à vontade, tropa. O meu trabalho é sério. Na hora que eu tô entregando o meu show é sério, tá ligado? Depois que eu tô num momento de descontração, depois que, tá ligado, efetuei o meu trabalho, aí é o pique, eu brinco, pá, mas o meu trabalho, minha entrega pro público, o produto que eu tenho pra entregar pro público não é brincadeira. Quem trabalha comigo sabe, mano, que o bagulho é sério. Então, tipo assim, vocês vêm, tá ligado? Tirar o tempo de vocês e aí vocês que estão na maldade. Tirar o tempo de vocês pra ficar falando merda, acho que vocês podem tirar o tempo de vocês pra se preocupar com coisa maior com a família de vocês, tá ligado? Com parente de vocês, com amigo de vocês, tá ligado? Com coisas mesmo que vão, tá ligado? É isso, tropa. Sem demais, quero agradecer meu público aí quem tá comigo, quem sabe que eu sou de verdade, tá ligado? Então me prote fazer o bagulho acontecer que a gente vai continuar fazendo o bagulho acontecer naquele pique. E pra quem foi indefenso do Diogo Defonte aí também eu entendo vocês, tá ligado? Porque a gente tem que proteger quem a gente ama mesmo, aquele pique, mas a gente precisa saber da revenda de fato o que é real e o que não é. Mas eu entendo vocês. E pra quem tá falando merda aí, que pulou de paraquedas e só quer ficar falando merda, eu só oro pro Eterno trazer vocês pra luz, que vocês estão tudo nas trevas, tá ligado? E aquele pique, beijando o Don Laik, Diogo Defonte, Tchê, tamo junto, irmão. Esquece. Depois de nós é nós de novo e depois de nós o mundo acaba. Então, tropinha, o resumo do vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela audiência. Se você viu esse vídeo e gostou, não se esquece de deixar aquele like maroto, cara. A gente tá aí no rumo de uma milhão de inscritos trazendo tudo em primeira mão pra vocês. Eu peço perdão pra qualidade dos últimos dois vídeos aí, né? Eu tava viajando, né, rapaziadinha? Eu tenho que tirar um tempo também pra esfriar a cabeça, né? Você sabe como é que é. Mas, enfim. É isso, rapaziadinha. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. E, se Deus quiser, vamos bater aquele tão esperado um milhão.